E aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada em um tutorial bem simples, mas que muitas pessoas têm me pedido Que é o pulo na bananeira ou na parada de mão Vamos dar uma olhada Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galera, agora que vocês deram uma olhada no vídeo, prestem muita atenção na posição das mãos, no ângulo que eu puxo a perna e os braços, que vai te ajudar ainda mais na hora que vocês forem fazer o movimento. Aqui é para o movimento em algumas partes, para facilitar, mas esse movimento é bem simples, depois que vocês entenderem esses pontos básicos, é só tentar ir praticando. Então, antes da gente começar, é importante que vocês estejam confortáveis e na posição da bananeira, porque você não vai precisar parar lá para segurar a bananeira, mas é importante que vocês estejam confortáveis e entrarem nessa posição. Primeiro passo é o alinhamento do corpo na hora que eu vou começar o movimento, isso é bem importante, é importante que eu esteja na minha mão, no meu ombro, no meu quadril e meu joelho estejam em uma linha reta, então por isso que é importante que você esteja bem confortável indo na posição da bananeira. A posição da minha perna, ela vai dobrar dessa forma aqui, se eu estiver fazendo o pulo normal mesmo, então ela vai dobrar aqui, porque muitas vezes as pessoas trazem o joelho para frente, em vez de dobrar aqui. Então, cada vez que eu pular, eu vou fazendo esse movimento. Segundo passo é a posição da cabeça, não deve influenciar muito no movimento, mas é importante que você estiver jogando na campueira, ou se estiver na roda, que você esteja olhando para frente, para estar sempre vendo onde você está indo e olhando a pessoa que estiver jogando. O terceiro passo é o tempo que eu estiver indo de um pulo para o outro, isso é bem importante, se eu tentar ir muito rápido, para tentar fazer vários, eu não vou conseguir controlar, então é importante que você vá devagar e tente controlar cada pulo, porque cada pulo, talvez minha mão vai estar movendo, cada pulo eu vou encontrar no centro de controle novamente, vou encontrar, tentar movimentar e sempre deixar essa parte aqui em linha, para facilitar e para continuar fazendo por muito tempo. Se eu fazer com a perna aberta, a mesma coisa, cada medida que eu abrir a perna, é um pulo diferente e é uma posição diferente, você vai dar um ataque quando vocês for começarem, à medida que eu vou tentando pular mais, vocês vão conseguir movimentar onde vocês estão indo no pulo. Eu vou dar uma demonstrada aqui no básico, nas variações, para que vocês verem. Primeiro que eu vou tentar o normal. E abrir a perna. Nota que cada vez que eu abrir, eu vou tentar controlar o que eu vou fazer. E você tem várias variações, não precisa abrir assim, abrir assim, fica ao seu critério, ao seu gosto. E aí galera, esse foi o tutorial do pulo na bananeira ou na parada de mão. Espero que tenham gostado, que tenham ajudado. Dê uma olhadinha nos outros vídeos também, no meu canal do YouTube. Façam seus comentários, seus pedidos. E logo, logo também meu DVD vai estar saindo, com muito mais variações. Muito mais opções também para vocês olharem. Beleza, meu nome é Fábio Santos, vou formar do Gringo do Grupo Capulha da Nagoa, ou do Team Free Run. Até mais, valeu!